O piso e a cobertura já estão prontos. Falta agora só a pintura para arrematar. O abrigo vem para socorrer a cerca de 80 crianças que pegam ônibus aqui todos os dias para ir ao colégio. No horário de pico, mães e filhos se amontoam como podem, sem qualquer conforto ou segurança. Aqui é um bairro distante do centro, não tem asfalto e não passa linha de ônibus convencional. A prefeitura aluga um ônibus escolar para buscar as crianças aqui e levar à escola. O problema é que o ônibus tem 40 lugares. Às vezes ele precisa fazer mais de uma viagem e os meninos ficam aqui esperando. O transporte passa sempre às 6h30 da manhã e ao meio-dia e meia. Aquele horário do sol rachando. Sem falar nos dias de chuva. Começou a chover e a gente vai pegar ônibus e ele não chega e a gente molha tudo aqui. É mesmo, chega na escola molhado. Sim. E com o pé sujo de lama, né? Porque aqui é terra. A dificuldade mexeu com esses dois amigos que resolveram ajudar. Fizeram uma vaquinha e lançaram o projeto Abrigo Amigo. A estrutura, com material e mão de obra, saiu por 3.200 reais e eles querem fazer outros. Pensamos em agregar pessoas, pessoas que têm interesse em contribuir, para que a gente possa reproduzir esse modelo em outros lugares da cidade, outros lugares em que não há rede de ônibus, rede regular de ônibus, apenas pontos escolares, mas que não tem nenhuma estrutura para receber as crianças. O abrigo vai ser entregue de presente pelo dia das crianças. Poderia ser boneca, carrinhos. Escolheram dar isso aqui porque apostam na educação. A gente não tem um exemplo de país no mundo que não investiu na educação e agora também tecnologia que foi para frente. Um país que não investe na educação não tem como ele se tornar um dia desenvolvido. Um país que não investe na educação não tem como ele se tornar um dia desenvolvido.